Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nilda Lourenço, falo de Valadares, Conselho Vila Nova de Gaia e Distrito do Porto. Pra não restar dúvidas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nilda Lourenço e estou falando de Valadares, Conselho de Vila Nova de Gaia e Distrito de Coimbra. Pra não restar dúvida, tá? Coimbra! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nilda Lourenço e estou falando de Valadares, Conselho de Vila Nova de Gaia e Distrito do Porto. Eu já ia falar Coimbra, hein? Eu tô com Coimbra na cabeça, gente. Tanto dois anos falando Coimbra, Portugal, que agora tenho que me acostumar com Porto. Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao meu canal. Pra quem é a primeira vez aqui, se inscreva, dê seu like. Ao dar seu like, você está ajudando a mim, ao meu canal a crescer. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e que vale a pena distribuir meu conteúdo pra mais pessoas. Hoje eu quero falar pra vocês sobre a despedida do meu filho na escola dele em Coimbra. Escola básica, terceiro ano. Várias pessoas me perguntaram no Instagram como que foi pro meu filho sair da escola, como que ele recebeu isso. Se eu tive algum problema com meu filho pra trocar ele da escola e como que ele encarou essa mudança. Então, na verdade, o meu filho, ele teve uma dificuldade pra se adaptar com essa escola de Coimbra no começo, tá? Agora, depois de dois anos aqui, meu filho adora professora, adora um monte de amiguinhos portugueses, mas demorou um pouco. Meu filho começou aqui em abril de 2019 na escola. Ele já veio de São Paulo, já tinha passado pro segundo ano. Mas como aqui o ano letivo começa em setembro, meu filho não poderia entrar no segundo ano, no mês de abril, porque teria mais dois meses e meio apenas pra terminar o ano. Então, eu coloquei ele no primeiro ano, junto com a turma do primeiro ano, conversei com o diretor da escola, né? E ele concordou que seria o melhor pro meu filho. Colocamos ele pra ficar esses dois meses e meio no primeiro ano, pra se adaptar com a língua, com a professora, com os amiguinhos, fazer amizades. Depois, saiu de férias, então ele estudou dois meses e meio, ficou de férias, julho e agosto. Em setembro, ele começou no segundo ano, tá? Então, enquanto o pessoal do Brasil tava no segundo semestre do segundo ano, meu filho tava começando o primeiro. Então, comparando com o ano letivo do Brasil, meu filho tá atrasado seis meses. Mas isso não vem o caso. O importante é ele estudar, acompanhar as matérias, acompanhar, entender o que tá sendo passado. Não adiantaria eu colocar meu filho no segundo ano e ele ficar dois meses apenas, que é claro que ele dificilmente iria passar de ano. E mesmo que passasse, ele seria muito prejudicado nas matérias. Assim é o que eu entendo, né? Então, eu preferi, vai se adaptar e depois começa, sem pressa. O importante é aprender, aprender realmente e ser feliz, né? Então, foi... Ele começou em setembro, no segundo ano. Depois de uns quatro meses de aula, eu falei pro meu filho, tá todo mundo feliz agora, né? Da vida em Portugal, tá tudo correndo bem. O papai tá estudando, tá conseguindo o que ele quer. A mamãe tá bem também, conseguindo resolver tudo. Você tá feliz na escola. E meu filho começou a chorar, teve uma crise de choro. Falou que não estava gostando da escola, que não gostava de Portugal, que queria voltar pro Brasil, que queria voltar pra escola dele lá em São Paulo. Eu fiquei em choque, porque eu não esperava isso do meu filho, porque até então ele não tinha reclamado de nada, não falava nada. E o que que eu fiz? Eu pressionei meu filho a falar o que que tava acontecendo, porque ele não queria falar. Porque ele só chorava e não falava. E eu, na tentativa de acalmar meu filho, pressionei ele e ele falou que a professora chegava atrás dele quando ele estava distraído e fazia assim, trabalha! E que ele não gostava que ela fazia assim. Que ele tava assim, muito magoado, que não gostava, que já que não pode dar beijinho, não pode abraçar ninguém, que eles são frios. Meu filho foi orientado pra não ficar beijando, nem abraçando ninguém. Por quê? Porque em São Paulo, no Brasil, ele começou a ir pra escolinha, no berçário, jardim da infância, com dois anos de idade. E ele sempre ficou na mesma escola, até completar sete anos. Terminou o primeiro ano lá, mas sempre na mesma escola. Então ele conhecia todo mundo, todo mundo conhecia meu filho, então ele era muito querido, tinha professora que falava pra ele que amava ele. Então ele era apaixonado pela escola, pelos amiguinhos que estavam com ele desde bebê. Então não tem como, né? Não tem como não estranhar. Então, ele foi orientado pra não chegar aqui abraçando todo mundo, beijando todo mundo, porque todo mundo ia levar um choque também, né? Quem é esse brasileiro que chega aqui me agarrando, me beijando, né? E meu filho chegou, já era um rapazinho, tinha sete anos. Então ele é um a mais, meu filho é um a mais. Ele não chegou um bebezinho, porque quando é um bebezinho, a receptividade é outra, né? Agora, já chegou um rapazinho. Ninguém ia chegar beijando meu filho, abraçando meu filho. Então ele foi bem orientado pra não confundir, que ele não está mais no Brasil, ele está em Portugal, pra ele ficar na dele, pra ele não ficar agarrando, nem pegando nas pessoas, né? Que nós sempre ouvimos falar que não é o português, o europeu é assim. O brasileiro não. O brasileiro chega agarrando todo mundo, beijando. Culturas diferentes, né? E você tem que respeitar cada cultura. Então, ele foi orientado pra isso e ele não entendia, então. Já que não podia fazer isso, por que a professora podia fazer isso nele? E eu falei pra ele, não fica assim, então. A mamãe vai lá, vai conversar com a professora e ela não vai mais fazer isso. E no dia seguinte, cedinho, eu fui levar meu filho e já chamei, já quis entrar. Falei com o diretor, falei com a professora, o diretor chamou a professora. E eu expliquei tudo o que estava acontecendo. A crise de choro que ele teve, o que aconteceu. Então, o que eu gostaria é que ela não fizesse mais isso. Ela falou que não foi por mal, que ela não faz por mal, que ela faz isso com outras crianças também. Mas que, então, ela não ia fazer mais. Aí eu falei, por favor, eu sei que não é por mal, mas meu filho não está em condições de entender isso ainda. Ele está se adaptando. Aí eu expliquei pra ela como que era lá em São Paulo, que ele começou cedo, na mesma escola. E ela entendeu perfeitamente. Eu falei pra ela, pedindo só uma colaboração na adaptação do meu filho, né? Que não estava sendo muito fácil pro meu filho se adaptar. E ela compreendeu perfeitamente, falou que não faria mais isso. E depois eu não tive mais problema. Meu filho nunca mais reclamou disso. Nunca mais falou nada da professora. E o tempo passava e eu perguntava pra ele como que estava. Ele falava que estava bom, mas não falava muito no assunto. Eu tirava sempre notas boas. Tirava nota muito boa. Eu sempre acompanhei meu filho nas atividades de casa. Eu, meu marido, um dia sou eu. Quando meu marido está de férias ou quando ele tem tempo, ele faz um dia e eu outro dia. Quando não, era eu acompanhando todos os dias, olhando, ajudando meu filho a fazer o TPC. Eu só sei que no final meu filho estava, assim, cheio de amiguinhos. Mas demorou um pouco, né? Pra fazer amizades com portugueses também, porque... Porque como o meu filho não podia se aproximar muito, conforme foi orientado, ele ficava na dele, né? E acabou conversando mais, fazendo mais amizade com brasileiros. Só na sala dele tinha cinco brasileiros. Na sala do meu filho em Coimbra, tá? E a impressão que dava é que não tinha uma integração dele com os amiguinhos portugueses. E o que eu mais queria era meu filho com amigos portugueses. Porque nós estamos em Portugal. Eu quero que meu filho conheça, saiba a cultura. Eu quero que ele... Eu quero que ele sinta a cultura portuguesa. E depois veio a pandemia, começaram a ter aula online. Quer dizer, não teve muito tempo de estar junto também, né? Mas ultimamente, nos últimos... Depois que voltamos do confinamento, não foi muito tempo. Mas foi o suficiente pra ver a transformação do meu filho. Eu ia buscar meu filho na escola. Os amiguinhos portugueses todos chamando meu filho pra brincar no parque. Porque, assim, a escola era aqui e o parque linear do Vale das Flores era fundo com a escola. Então, eu saía da escola e já estava no parque. E aqueles montes de amiguinhos portugueses chamando meu filho pra brincar. E eu ia junto com as mães. Então, eu também acabei fazendo amizade com as mães portuguesas. E eu via o quanto meu filho estava sendo querido. O quanto ele estava sendo carinhoso. O quanto ele estava se dando bem com os amiguinhos portugueses. Isso me dava muito prazer. Eu me dava muito... Fazia muito gosto. E aí, quando nós decidimos mudar, eu tive muita preocupação com isso. Falei, nossa, falava com meu marido agora que ele está bem. Que está se dando bem com os amiguinhos portugueses. Fazendo amizade. Nós vamos mudar. Mas, ao mesmo tempo, a vida é feita de escolhas, né? Ou ficávamos lá em Coimbra por causa do meu filho na escola. E o meu marido não iria se sentir realizado profissionalmente, nem pessoalmente, porque a oportunidade pra ele, no trabalho dele, estaria aqui no Porto ou Lisboa. Ou, mas tem que escolher, né? O que sustenta a família é o dinheiro que entra, é a renda, né? O que que paga suas contas? É o trabalho, né? Sem dinheiro você não faz nada. Você precisa do dinheiro pra pagar arrendamento, pra você comer, pra você pagar as despesas básicas do dia a dia. Então, o trabalho é o mais importante. Nós escolhemos, claro, vir para o Porto, pro meu marido poder trabalhar, poder... Ele estudou pra isso, poder fazer a carreira dele, né? E futuramente estar bem profissionalmente e realizado, né? Também, pessoalmente. Então, foi isso. O meu filho, conversei com ele depois, falamos, né? Queríamos mudar e ele entendeu perfeitamente que o meu marido estava... As oportunidades pro meu marido, se realizar, estaria aqui no Porto. E o que que meu filho falou pra mim? Ele falou que ele ficaria triste por causa dos amiguinhos e da professora, que ele já gostava muito da professora, como ele tirava muita nota boa, então ele achava que a professora era legal com ele. Mas, na verdade, ele tirava nota boa porque ele ia acertar, porque ele é muito inteligente mesmo. E meu filho, ele entende as explicações. A professora, é claro, que ela explica muito bem, senão meu filho não entenderia, né? Eu acho que a professora deve ter muita didática, porque o meu filho, na aula, meu filho não tinha que ficar estudando em casa, nunca teve aula de reforço e sempre entendia tudo. Meu filho é inteligente, ele absorve. Se ele assistir a aula, prestar atenção, ele absorveu tudo. Graças a Deus, meu filho é inteligente e entende rápido. Nunca precisei colocar ele em aula de reforço aqui em Portugal e nem no Brasil, nunca. Enfim, ele falou pra mim que se é pro bem do papai, e ele gosta também de conhecer lugares diferentes e morar em lugares diferentes. Foi o que ele me falou. Porque, como ele sabe que eu já morei fora do Brasil, é a segunda vez e que eu já tinha viajado bastante. Então, ele falou pra mim, mamãe, eu quero conhecer vários lugares como você e quero também morar em lugares diferentes. Então, pra mim, tá tudo bem. E eu vou fazer novos amigos lá no Porto e eu vou continuar amigos desses amiguinhos portugueses aqui também. Eu vou jogar online com eles e quando eles forem pro Porto. Então, meu filho parece um adulto falando. Realmente foi isso que ele falou. Em nenhum momento meu filho chorou, em nenhum momento ele falou, não quero ir pro Porto. Ele aceitou muito bem. Eu acho que essa fase, essa mudança de país, essa fase de adaptação que ele teve na escola, tudo isso que ele passou, fortaleceu muito o meu filho. Eu acho que o mais difícil foi isso. Foi mudar de país, tirar ele lá do conforto, da zona de conforto dele lá em São Paulo, aquela escola que ele conhecia os amiguinhos desde sempre, pra estudar num país estranho, com outra língua. Não é outra língua, né? Com sotaques diferentes. Então, assim, foi mais difícil essa fase. E depois dessa fase, eu acredito que meu filho tenha ficado bastante forte. Iríamos mudar e a professora adoeceu. A professora ficou, acho que umas três semanas ausente. Então, tava vindo substituta, porque a professora teve um problema, né? De saúde. E ela não estava vindo. Então, eu não tive nem oportunidade de me reunir com a professora, pra falar pra ela que nós estaríamos mudando pro Porto, pra agradecer por tudo. E eu escrevi quando faltavam cinco dias. A minha esperança era que ela voltasse pra eu poder me reunir com ela e me despedir dela pessoalmente. Eu mandei um e-mail pra ela, né? E falei que estaríamos mudando pro Porto, por questões profissionais do meu marido. E que eu agradeço tudo que ela fez pelo meu filho, pela paciência que ela teve. E que eu desejo o melhor pra ela. E que eu não tive a oportunidade de me despedir dela pessoalmente, de conversar com ela pessoalmente. Já que ela esteve ausente nessas três últimas semanas. Mas que eu gostaria que ela soubesse. Que meu filho tem muito carinho por ela. A professora me respondeu que ela sempre tratou o Davi, como ela gostaria que o filho dela fosse tratado. Isso me deu até... Eu fiquei até emocionada quando eu li isso, tá? E que ela tem muito carinho pelo Davi. E que o Davi é um excelente menino. E que quando... E depois ela se despede assim, da professora que nunca vai esquecer o Davi. E é claro que o Davi nunca vai esquecer essa professora também. Porque ela foi a primeira professora do Davi. O último dia de aula dele foi dia 8 de julho. E nós mudaríamos no dia 10. Mudança definitiva. Só esperei meu filho usar de férias pra mudar. O meu filho me falou assim. O meu filho me pegou de surpresa. Ô mamãe, tem uma camiseta minha que eu posso levar pra escola pra todo mundo assinar na minha camiseta? É a camisola que chama aqui camisola. Eu falei... Ele me pegou de surpresa. Eu falei, claro meu amor, claro. Porque ele lembrou que lá no Brasil fizeram isso. Quando viríamos embora pra Portugal, a professora pediu pra ele levar uma camisetinha dele. E todos assinaram, todos fizeram uma declaração pra ele. Então ele lembrou e quis fazer igual aqui. Eu achei isso o máximo. Partindo dele, né? A iniciativa dele pra ter como recordação dos amiguinhos de Coimbra. Eu achei o máximo. Fiquei até... Mas eu não sabia o quanto amado, o quanto querido era meu filho lá em Coimbra. Quando ele chegou... Quando eu fui buscar meu filho na escola, nesse último dia. Teria uma festinha na escola pras crianças. Porque era despedida, né? Iriam sair de férias. E o meu filho já veio. Já saiu com a camisetinha. Ele tinha levado na bolsa, na mochila. Mas ele já veio com a camisetinha no corpo. E na hora que eu vi aquilo, aquele monte de declarações. Gente, é essa camisetinha, olha. Que não vai lavar nunca mais. Eu acho que eu vou colocar até num quadro pra não... Pra proteger a camiseta aqui, a camisola, como falam aqui, né? Mas tem umas mensagens assim... Umas mensagens assim, que me deixam assim... Maria Luísa, Davi, eu vou sentir muito a tua falta. Aqui tá Constança e dois corações. Afonso, amizade. Yasmin, um coração com duas flechas. Um dos melhores amigos. Miguel. Bianca, desenhou ela e o Davi. O Gaspar, vou ter saudades. Inês, adoro ter. Adoro ter e um coração. Denis, gosto de ti. Nath, obrigada amigo. Mariana e um coraçãozinho. E olha aqui, gente. Tchau, Davi. Espero que sejas feliz. Felicidades. Um beijinho, professora Céu. Joana, adoro ter. Adoro-te, Davi. Enfim, gente. Na hora que eu vi meu filho com essa camiseta aqui, eu até chorei de emoção. Eu falei, meu Deus. Eu tô assim... Agora que meu filho tá cheio de amiguinhos, que tá tendo todo esse carinho, né? Porque ele teve esse problema no início, né? Pra adaptação. E depois veio a pandemia. Meu filho não teve assim muito tempo pra ficar com... Era pra ele ter feito toda essa amizade antes. Mas veio a pandemia e ficaram longe. As crianças ficaram longe. Então, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo tirando meu filho da escola, né? Com tanto amiguinho, né? Mas é assim, né, gente? Não dá pra ter tudo e... A gente tem que abrir mão de algumas coisas pra ter outras, né? Mas eu fiquei muito surpresa. Fiquei muito feliz. Melhor assim, né? Eu fiquei muito feliz de saber que meu filho gosta dos amiguinhos portugueses. Que ele é amado. É isso que toda mãe quer. E agora eu vou mostrar pra vocês... O meu filho conversando comigo na cozinha sobre uma amiguinha dele. Tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, tá? Ela disse assim... Oi, Davi. Eu andrei vincar contigo. Sempre que eu... Sempre que eu andrei vincar, tu vincavas comigo. Amigo, Davi. Você é um amigo. Que lindo. E você ficou feliz? Fiquei. Então, é isso, gente. Gente, a mensagem que eu quero deixar é esta. Tem muitos brasileiros, né? Que vêm com filhos, colocam o filho na escola. E tem muita preocupação e com toda razão, tá? Porque a preocupação nossa não é só... O filho vai ser bem tratado, claro. Só que, muitas vezes, a criança não entende o que está acontecendo. Então, a mãe tem que estar sempre conversando com a criança. E qualquer problema que perceber, tem que ir na escola, conversar. Ser clara. Porque a professora, ela é preparada para isso também. A professora lida com crianças. Então, ela está preparada até para lidar com o psicológico das crianças. Então, tem que conversar. Tem que conversar com o diretor, com a professora. Esclarecer. E ser bem clara e falar como eu fiz. Eu só não gostaria que fizesse mais isso no meu filho. Para ajudar ele na adaptação. Porque meu filho não está gostando. Ele não tem ainda como entender. Então, é isso. Conversa com o professor. Conversa com o diretor. Não sofra. Não fica sofrendo. Vai lá e conversa. Não deixa seu filho sofrer. E nem a mãe não deve sofrer. E nem o pai. Tem que ir lá e resolver. Conversando, resolve tudo. Às vezes, é uma questão de cultura. A criança estranha muito. Tem criança que adoece. Mas tem que ter paciência nesse período. E conversar. Conversar. Pedir ajuda da professora. Mostrar para a professora que você está ali presente. No dia a dia. Isso faz grande diferença. Para a criança não sofrer na adaptação da escola. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente quis compartilhar isso com vocês. Porque é muito interessante. Muito importante. Às vezes você escuta a mãe falando que a criança não está gostando da escola. Que não está. E você, às vezes, não está nem sabendo o que está acontecendo. No meu caso, eu não sabia. Meu filho não é de ficar falando. Ele conversa muito comigo. Mas, assim, ele não é de falar que... Ele não fala mal da escola. Não fala mal dos amigos. Se ele estiver com problema, muitas vezes ele não fala. Só se for uma coisa que estiver agoniando muito ele. Como esse caso. Então, por isso que cabe a nós. Conversar com as crianças. Entender o que está passando. Ir lá e resolver. E não deixar passar nada. Para não ficar um mal entendido. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram. Meu Instagram. Arroba Lourenco Underline Nilda em Portugal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.